Olá, nós voltamos na última transmissão do segundo turno eleitoral em Vitória da Conquista. Todo o trabalho de apuração das urnas durou cerca de três horas. Nós estamos diretamente do polo de informática de Vitória da Conquista com o juiz Clarindo Brito. Doutor, obrigada por aceitar conversar com a gente. Eu gostaria que o senhor avaliasse os trabalhos desse segundo turno eleitoral aqui na região. Eu que agradeço. Tal qual ocorreu no primeiro turno, as eleições transcorreram dentro da maior normalidade possível. Eu na condição de juiz responsável pela zona rural acompanhei todo o trabalho, foi aplicada a mesma logística que aplicamos no primeiro turno e de sorte que os trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita. Doutor Clarindo, obrigada pela entrevista. Vale lembrar que quem venceu o segundo turno aqui na região foi o candidato Erzen Guzmão, com 57% dos votos. Eu agradeço a você que acompanhou toda a transmissão pela TV TR e a Bahia. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa.